E começou hoje em todo o estado a operação Ano Novo da Polícia Rodoviária. O aumento no fluxo de veículos nas rodovias da região deve ser de quase 50%. O policiamento foi reforçado e o foco principal é coibir as infrações que mais causam acidentes, como o excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e a embriagueza ao volante. Pessoal, vale lembrar que o motorista que for flagrado dirigindo embriagado paga uma multa de quase R$ 3 mil, além de ter o direito de dirigir suspenso por um ano. Os policiais também estão de olho no estado de conservação dos veículos.